Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adil, um dólar de se formativo, cartão milhas e viagens. Quem escreveu a matéria foi Israel Nascimento. Azul, fidelidade até 60% de bônus nas transferências de ponto. A promoção é válida para transferências realizada até o dia 31 de junho de 2024. A Azul, fidelidade, está oferecendo aos seus clientes até 60% de bônus nas transferências de pontos de todos os parceiros financeiros. É certo, da caixa, a promoção é válida para transferências realizada até o dia 31 de junho de 2024. Regras do bônus. Confira os detalhes da bonificação para esta promoção. 40% de bônus todos os clientes Azul, 60% de bônus clientes assinantes do Clube Azul. Para aproveitar a bonificação máxima, as assinaturas do Clube Azul podem ser feitas aqui. Como participar? Primeiro, acesse a página da promoção. Segundo, cadastro. Na promoção. Terceiro, faça a transferência dos seus pontos para Azul. Ao efetuar o cadastro, você receberá uma mensagem de confirmação na tela da campanha, no qual mostrará o número Azul digitado, tal como a data e horário do cadastro. Bônus adicional por tempo de Clube Azul. Os clientes assinantes do Clube Azul podem receber até 20% de bônus adicionais, dependendo do tempo de adesão do Clube, conforme regras abaixo. Mais 5% de bônus assinantes do Clube Azul, a mais de 6 meses. Mais 10% de bônus assinantes do Clube Azul, 1.000, 2.000, 3.000 ou 5.000, a mais de 12 meses. Mais 20% de bônus assinantes do Clube Azul, 10.000, 20.000, a mais de 12 meses. O limite de bônus adicional cumulativo é de 20.000 pontos por ano. Detalhes da promoção. Segue abaixo detalhes para esta promoção. Lembre-se que é preciso se cadastrar na promoção antes de fazer qualquer transferência de pontos. A promoção não contempla transferências da caixa. Os pontos bônus terão validade de 6 meses para Clientes Azul, Clube Azul, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Os pontos bônus não expira para clientes Clube Azul, 10.000 e 20.000 com o plano ativo e com pagamentos em dia ou que possuam cartão de crédito azul e talvez em fim de contativa. O limite máximo de pontos bônus se concedido para o CPF, 300.000 pontos. A bonificação será inserida em até 15 dias úteis após o término da campanha. Promoção não cumulativa com outras promoções. Para mais informações sobre esta promoção, você poderá acessar o regulamento completo no navegador até o final da página. Opinião, considero essa promoção ruim, mas pode valer apenas se você precisa dos pontos para uma emissão imediata. O Azul Fidelidade segue fazendo promoções com até 100% de bônus. Então, se você não tem necessidade imediata em alta, altamente recomendo que espere uma boa promoção. É isso aí, gente. Tem um parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links. Escreve-se no final e executar sua compra e ser feliz. Moderninha de Mate 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Essa máquina está 12 de R$ 24,90. Está em promoção, 65% de desconto. O link dela está junto ao link da Moderninha Pro 2. E ela tem 5 anos de garantia. Todas as máquinas do PagSeguro têm 5 anos de garantia. Ela é bem fina, afinal, deixa as fotos. Deixa o link do Mercado PagSeguro, que é a nova máquina. Ela está por R$ 259,00 em promoção, 70% de desconto. Você vê um Pitch Care Record, que pode dividir ela em 12 parcelas sem juros. E o CDX é gratuito. Qualquer uma das duas, tanto do PagSeguro quanto as máquinas do Mercado Pago, se você for abrir e não tiver uma conta, você vai ter que abrir a conta neles. A conta do PagSeguro é a conta do Mercado Pago. E a máquina fica vinculada a eles, tá? Mas, claro, aí você diz, eu posso vender a minha máquina se quiser. Pode vender. Mas, logo quando compra, fica vinculada às contas, tá? E você acompanha tudo por e-mail, no aplicativo. E as máquinas são excelentes. Porque você não vai pagar aluguel de máquina. Pagar aluguel de máquina, hoje em dia, do jeito que esse país está, é furada. Para você se envolver com o aluguel de máquina. É melhor ter a máquina que é sua. Um dia, se você não quiser mais, você pega e vende. Que eu faço isso sempre. Quando eu vou trocar minha máquina por uma mais nova, eu vendo o modelo mais antigo e compro mais nova. Eu sempre faço isso. Que você vai ver no meu canal, eu fazendo isso muito. Então, é isso aí. Obrigado a todos. Veja os comentários para ajudar o canal. Se inscreva no canal, faça seus comentários. Eu te dou um grande abraço. E aí E aí E aí